Onde é que tá a Lorraine, cara, que tu ia falar? Porra, boa, cara! Ah, deixei que eu ia dar uma escapulheta! Ia ter o segundo Spook House aqui! Cara, mas se você não tiver afim de falar... Eu vou explicar pra você, não, imagina, eu não tenho o que... Cara, não, cara, você não precisa se preocupar com isso, que a gente... É que assim, é muito legal. Vai rolar de novo, tá ligado? Eu tô curtindo pra caralho, eu tô bolado aqui, só que... Que eu tô pensando, caralho, tinha um bagulho marcado... E a gente vai piorar. Foda-se, vai atrasar e foda-se, entendeu? Mas é dinheiro, é quatro horas só. Eu vou fazer vocês terem as percepções ainda. Mas não pra provar nada. Mas pra que vocês entendam o meu ponto de vista sobre certas situações. Tá. Muito bem. Pessoas que lidam com religião e meio que deturpam certas coisas, ou agem de uma fé, ou utilizam dessa energia pra ganhar coisas a benefício próprio, o mundo espiritual não gosta, eles condenam. A energia utilizada, a fé utilizada de uma maneira errada, o mundo espiritual condena. Eles subvenem, é. Então, assim, eu vou te falar leigamente porque é uma coisa, o universo que eu não mexo. Tá. Existe o conceito de inferno, ou ele também é uma alegoria da igreja? Vamos esquecer os nomes. A gente se prende muito a nome. Nome não é uma coisa legal. Vamos considerar que a sua consciência, na hora que ela é levada, ela possui registros que são prejudiciais à sua próxima existência. Seus vícios. Não é legal você levar vícios pra uma próxima vida. Vamos supor que você existiu num período que o ópio era o seu vício. Mano, como é que você vai nascer, né? Sem ópio existindo aí. Ou uma criança viciada em ópio. Já pensou uma criança com 5 anos de idade? Cigarrão na mão, cachaça, falou, bora, tava no cassino, morreu. Que viralizou aí, o molequinho, acho que fumar cigarro pra caralho. O bicho desse tamanho, cara. Tem também um lance de uns moleques que... Crianças que eles voltam na família da vida anterior. É, mas isso é uma situação extremamente delicada. É difícil comprovar esse tipo de coisa. Existe uma forma de comprovar, mas que eles não fazem. Existe. Tá bom, tá bom. A Lorraine. Todo mundo que lida com essas magias... O inferno. Esquece o inferno. O nome é uma alegoria, beleza? Um arquetipo. Um arquetipo. Tudo bem. Tira o acento também. Um arquetipo. Tá falando que o monarque aqui não espera muita sabedoria de mim. Imagina, cara. Pô, você é inteligente em muitos aspectos, cara. O mais legal de você é que você é questionador, isso que é legal. Eu sou curioso. Você é questionador. E você tem seu total direito de ser, como todo mundo aqui tem. E devemos questionar. Porque isso te dá mais motivação pra você continuar a sua busca. É ótimo. Eu fui igual você, cara. Os infernos. Esquece o nome inferno. Vamos considerar que você sai dessa vida com traumas. Beleza. E é verdade. Você sai aqui com decepções. Você sai aqui com situações que você deixou pendente. E com vícios. Quando o mundo espiritual te pega, ele olha e fala. Puta, tá cagado. O que eu vou fazer? Ele precisa retirar essas energias de você pra que você não venha numa próxima vida. Nem lembrando do que você foi. Porque você não lembra. Imagina, você acorda. Acabou de nascer e fala. Puta, eu era um soldado romano. Matei metade de pessoas. Tô fazendo o que aqui agora? Cadê minha espada? Eu vou sair matando pessoas. Porque a sua última referência é seu estímulo. Então, o mundo espiritual, ele fala. Eu preciso tirar isso dele. Então, ele vai trabalhar todos esses pontos de energia. Como se fosse uma... Eu vou usar uma analogia, mas matrix. Beleza? Ele se conecta e ele puxa todas essas energias de você. Fazendo com que você perca a referência de sua última vida. Seus vícios não são mais registrados. Suas decepções, seus traumas, quem te matou. Nada. Nada. Tudo isso torna-se isolado. Só que fica uma sacanagem. Que é um resquício da sua consciência que fica dentro do seu eu tibetano. Porque o eu psicológico é diferente do registro de quem você é ainda dentro da sua consciência. Esse registro pode ser acionado? Pode. Pode. Por isso que quando você viaja, você para e você fala. Cara, eu tenho a sensação que eu já passei por aqui. Eu tenho a sensação que eu já vi isso. Ou afinidade com línguas. Tem muitas pessoas que têm uma habilidade de falar inglês, sendo que nunca fizeram aula. Mas tem a pronúncia, tem a motivação e tem a ideia da gramática já pronta. Você fala, cara, como é que pode? Francês, alemão. Os caras têm afinidade com isso. Então, esse registro da consciência, ele levemente vai sendo descarregado ao longo de sua vida. E aí você vai tendo essas habilidades sendo apresentadas desde que você é criança até hoje. Por isso que você vê a diferença das pessoas. Tem gente que não dirige, tem gente que dirige. Tem gente que fala muito bem o idioma, tem gente que não fala o idioma. Tem gente que é muito bem com as mãos, a habilidade artesanal contra a habilidade intelectual de um cara que comanda um banco de investimento. Onde está essa jogada? Porque essas habilidades, elas surgem de maneira individual a cada pessoa e não coletivamente. A ciência diria que está na genética. Se você quer colocar na genética, pode ser. Sim, não, só a minha... Não, ótimo. Mas assim, são perguntas que a gente não tem resposta. Eu gostaria de ter essas respostas, assim como todo mundo. Por que existem um Neymar só e não temos milhões de pessoas que já nascem com essa habilidade de jogar futebol? Talvez a gente tenha milhões de pessoas que nascem com a mesma habilidade física. Mas não tem chance de demonstrar isso para o mundo. Mas não tem a história que ele teve, não teve o mesmo posicionamento. Ou vai descobrir isso muito tarde. Também. Ou foi abusado na infância. Tem muitas... São milhões de variáveis. Opções, probabilidades. Mas que são questionáveis a todo mundo. Claro. Entendeu? Então, essa observação é interessante para a gente poder entender cada vez mais a nossa natureza. Lorraine Warren, então, nesse caso, ela além de ter todas essas energias retiradas, mas ela tem uma energia muito delicada para o mundo espiritual. Que é se tornar uma líder religiosa, entre aspas, porque ela cria um movimento de massa que acredita piamente no que ela fala. Mas que se essa consciência voltar dessa maneira, a chance dela de novo repetir os mesmos erros é enorme. Então, é um outro lugar no qual ela vai ter que passar por um processo mais delicado para a anulação disso. É o Charles Manson, né? Que foi um dos maiores assassinos movimentadores de massa mesmo. O cara, ele era sumido. Ele movimentava os fanáticos dele para matar. Tanto que o dia que ele foi condenado à cadeira de morte, o dia que foi sentenciado na Califórnia, foi o dia que aboliram a cadeira elétrica. Ele sai rindo, falando, eu acho que o seu Deus não quer que eu morra. Porra, o cara é um psicopata no nível altíssimo. E ele morreu de velhice na cadeia, acabou morrendo por alguma comorbidade, o que aconteceu? Mas esses caras precisam ser tratados sobre a ótica de uma espiritualidade de uma maneira muito delicada. Porque senão volta um efeito cíclico ao mundo e que você vai ficar preso sempre àquele processo. Imagina cada vez mais um Hitler surgindo, um Hitler surgindo, um Hitler surgindo. Você vai ter um movimento cíclico que algum povo vai ser dizimado. E para onde vai? Qual é esse local que a Lorraine foi? Existe esse local no esoterismo, etc? Assim, se você for pegar as ordens esotéricas, eles acreditam que existem nove infernos. Estou falando da ordem esotérica, né? Claro, que você realmente... É, o que eu acredito como natureza mais racional do indivíduo. Mas nesses nove universos, cada um deles vai trabalhar um apego, que são os sete pecados capitais. Legal, eu gosto muito dos pecados capitais. Eu sou a preguiça. Você é praticante deles. Ele é a ira. Ele é praticante deles. Eu sou praticante da preguiça. Olha aí, tá vendo que legal? Você tem uma religião que você pratica, os pecados capitais, cara. Sim, sim. Eu sei que é o meu maior defeito. Olha, vou te falar que alguns aspectos podem chegar a ser até aceitáveis. Eu não acho que é um defeito. É que eu acho que... Existem limites. Agora falando teorias monárquicas aqui. Bora, eu gosto. Eu acho que cada ser humano tem um pecado capital no qual ele se associa. Claro, sem dúvida. Mas é apenas um. E é que ele rege os defeitos dessa pessoa. E se apegar ao pecado capital também é, porque é um apego. Sim, sim. Não, não. Eu só reconheço que é o meu, tá ligado? Não é que eu sou apegado... Você entendeu? Eu luto contra ela. Sempre vai ter o pior de todos, que é o apego. O apego é um... Eu me desapegui de todos, menos ao apego. Porque você ainda estava apegado a alguma coisa. O apego é um pecado capital. Quais são? Lembra pra mim. Você preguiça, gula, soberba... Inveja, luxúria, o apego, ego, todo esse tipo de coisa. O ego é um? Eu acho que o ego, de uma maneira descompensada, ele torna-se um pecado. Talvez seja soberbo o ego, né? Pode ser. Tá? Então, ele acredita nesses sete infernos, sendo que existem outros que nenhum clarividente ou nenhum sensitivo consegue adentrar. Que é onde está Loster Crowley, Mao Tse Tung, os caras mais toscos da humanidade ali que utilizaram. O Crowley é um cara tosco? Cara, o dilema que ele carregou como uma bandeira era muito complicado. Faça o que você quiser que será a sua lei, né? Então, a liberdade que ele dava dentro das pessoas em praticar aquela religião era uma situação bem, bem delicada. É, ok. 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 É, ok.